Aqui, um policial militar investigado por violência doméstica. Você tá vendo essa imagem? Pode colocar em tela cheia, Bira? Obrigado. Essa imagem foi gravada por uma pessoa que ouviu a discussão. E aí, esse policial, ele foi preso preventivamente e a pedido do Ministério Público do Estado. Ele foi filmado agredindo a companheira. Thaís Travensolli tem detalhes, tem mais informações pra gente, Thaís? Thaís Travensolli tem detalhes, tem mais informações pra gente. Você vê que a mulher está dentro do veículo, sentada no banco. Ele tá de pé ao lado, dá socos e tapas nesta mulher. Segundo o Ministério Público do Paraná, depois das agressões, o casal saiu do local dentro do carro e se envolveu, Furlan, num acidente. Um capotamento na BR-163, em Planalto. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. Um dia depois desse acidente, Furlan, a mulher volta até um apartamento, diz que entrega uma chave para a vizinha e pede pra que essa vizinha cuide dos cachorros. Depois disso, segundo o Ministério Público do Paraná, ela foi vista na presença do policial e desapareceu, sendo localizada apenas na data da prisão do investigado. Ela está bem, segundo a Polícia Civil, já prestou depoimento também. Um promotor de justiça, Ricardo Augusto Farias Monteiro, comentou sobre esse caso, disse que o policial possui histórico de comportamento violento contra ex-companheiras, respondendo, inclusive, por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2022 na comarca de Francisco Beltrão. Disse também que, nesse caso, ele disparou com arma de fogo contra um veículo de um homem que tentou ajudar uma ex-namorada do policial investigado durante uma discussão entre o casal. A atual companheira, inclusive, não seria a primeira companheira a desaparecer em circunstâncias suspeitas, segundo o promotor Furlan. Em nota, Polícia Militar do Paraná diz o seguinte sobre esse caso, que tomou conhecimento de um vídeo contendo essas imagens, que é o vídeo que nós estamos mostrando. Destaca que esse policial já estava afastado das atividades operacionais em virtude de processo administrativo disciplinar expulsório em seu desfavor, que, na data dessas imagens, já não atuava na atividade de patrulhamento ostensivo preventivo devido à restrição do seu emprego operacional e suspensão do seu porte de armas. E aí, a polícia reforça nessa nota, Furlan, que está analisando os documentos e provas correlatas para a instauração de novo processo disciplinar, sem prejuízo a qualquer outra apuração no âmbito criminal. Furlan? É bem explicadinho aí, né? Aí está bem clara a razão pela qual o Ministério Público fez o pedido dessa prisão preventiva. Violência doméstica é algo muito grave. E ainda mais se tratando de uma situação em que o homem flagrado, que você está vendo aí, também tem um histórico anterior de envolvimento em outras situações relacionadas à agressão a outras mulheres. Então, é um negócio muito sério, isso é inadmissível, inadmissível.